Tudo começou quando eu notei que o meu marido estava agindo muito estranho. Ele saía de casa cedo demais e voltava muito tarde. Estava sempre no telefone me evitando. A minha intuição nunca falha. Eu consigo notar uma atitude fora do comum com grande facilidade, porém decidi não perguntar nada e investigar por conta própria. Eu tinha certeza absoluta de que ele estava me traindo e faria de tudo para descobrir e acabar com a vida dele se fosse verdade. Na manhã seguinte, Yeli acordou bem cedo para ir trabalhar como de costume. Mas dessa vez eu estava acordada e disposta a pegar ele no flagra. Só esperei que saísse para colocar o meu plano em prática. Cheguei correndo na empresa onde ele trabalhava e me esconde para observar e analisar a situação antes de qualquer atitude impulsiva. Porém, ele não parecia suspeito de jeito nenhum. Mas depois que vi aquele homem de rosa se aproximar disfarçadamente, tive a impressão de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Aquele homem atirou nele de repente enquanto eu assistia tudo. Eu fiquei em choque. Voltei logo para casa, pois ficar lá poderia ser perigoso. Invadi o escritório do meu marido para procurar informações sobre o seu verdadeiro trabalho, procurei em todos os lugares possíveis. Acabei descobrindo da pior forma possível que ele era na verdade o chefe de uma máfia. A empresa era só um disfarce e o homem de rosa era de uma outra máfia rival. Em poucos minutos, os homens de preto que trabalhavam para o meu marido estavam na frente da minha casa para me darem a notícia que eu já sabia muito bem. Eles disseram que eu estava em perigo, mas que me protegeriam o quanto pudessem. Mas aquilo não me consolou. Os homens não foram embora em momento nenhum. Mas mesmo assim eu não me sentia totalmente segura. O velório foi doloroso e demorado. Isso porque eu não sabia o que estava por vir. Uma semana depois, eu fui encontrar o vice-líder da máfia, a chamada Yakuza que o meu marido comandava. Eu pensei que ele só fosse me dar algum recado e falar sobre o testamento. Mas eu estava enganada. Tive uma grande surpresa. Eu teria que ser a nova líder e vingar a morte do meu marido. Mas eu nunca matei nem uma mosca. Falei que ia pensar e saí correndo. Pedi para os seguranças me deixarem sozinha enquanto eu conhecia o lugar onde a sede da Yakuza fica. Fiquei meio perdida porque é muito grande, mas ao mesmo tempo encantada. Imagina uma festa nesse lugar. Bomba até então parecia só uma empresa normal. Até chegar no meu novo escritório. Eu particularmente amei. Mesmo tendo armas em todo lugar. E estava faltando somente uma última sala. Era uma sala de tortura. Fui me sentar para aliviar o susto, mas acabei sentando numa cadeira elétrica por engano. Já estava assustada, mas a melhor parte havia chegado. Eu conheceria o cofre que tinha sido deixado somente para mim, além das oito casas, doze carros e uma ilha particular. Eu amava o meu marido, mas amo a sua herança ainda mais e se prometo fazer bom uso de tudo isso. Mais tarde fui fazer compras no shopping para me sentir menos entediada e me distrair um pouco, afinal, os dias estavam sendo muito cansativos. Eu pensaria sobre liderar a Yakuza mais tarde. E logo comecei a me sentir observada e seguida. Muito desconfortável, eu não deveria ter dispensado os meus seguranças. Fui embora sem pensar duas vezes. Mas um barulho de explosão me fez ficar com medo. Eu sabia muito bem do que se tratava. Acabei perdendo o controle e batendo. Eles me perseguiram por muito tempo com aquelas bazucas. Até que consegui me esconder num mercadinho e despistar os mafiosos. As minhas dúvidas sobre assumir o controle da Yakuza acabaram de vez naquele momento. Se eles querem guerra, vão ter. Eu não sei. Vamos lá! Avisa que a patró chegou na área. Para ser sincera, a vida de chefona está sendo muito mais divertida do que eu imaginei. Estou achando sensacional mandar em todo mundo e eliminar pessoas ruins. Eles não fazem absolutamente nada sem a minha permissão. Mas a minha parte favorita é punir os traidores que vão para a sala de tortura. Me sinto como uma verdadeira rainha que sou adorada e respeitada. Eu acho que eles me agradeceriam até se eu explodisse todos eles. Mas é claro que eu não fiz isso. Às vezes sinto que toda essa alegria é injusta. Eu deveria estar cuidando de uma vingança, procurando justiça e não abusando de privilégios. O exército da Yakuza dos Homens de Rosa é muito maior do que o Mel. Por isso é muito difícil planejar um ataque sem vantagem nenhuma. Não consegui me conformar e aceitar que vou ter que esperar não sei quanto tempo para poder dormir em paz. Eu não parei de pensar nisso nem por um instante. Isso não pode ficar assim. Vou dar ordem para os meus homens atacarem hoje mesmo. Ah não, a outra máfia foi mais rápida e atacou primeiro. Perdi todos os meus homens por pensar demais. Eu lamento, mas os meus homens morreram porque estavam errados. Eu não preciso de um plano, preciso de uma bazuca com muita munição. Agora eu estou sozinha nessa, mas se eles pensam que vou desistir, estão enganados. Vou mostrar da forma mais dolorosa possível que eles mexeram com a chefona errada. A guerra acabou de começar, caso ninguém tenha percebido. Ah, não pode ser! O combustível do helicóptero está chegando ao fim. Vamos lá, não posso me desesperar. Mas pelo menos acabei com ele se já posso dar o fora daqui. Vou cair na água propositalmente para não me esborrachar no chão. Tudo saindo como planejado. Estou acabada, mas pelo menos estou viva. Precisei de umas férias depois de tanta agitação. Estava com saudades da vida que eu tinha antes de toda essa loucura. Mas agora estou vivendo muito melhor porque não sou mais a garotinha boba que eu costumava ser. Bom, depois de um tempo finalmente voltei para casa para ver como as coisas estão. Muito bem, por sinal. Muito bem, por sinal.